Fechámos a 10ª edição do programa Cascais Serpão Improbabilidade. Como outras edições esta foi muito rica. Hoje tivemos a sorte de vir fazer a sessão de encerramento na Escola Conde de Ferreira, em Cascais, onde já fizemos um programa e um programa muito importante para nós. Foi o primeiro programa que nós fizemos nestes moldes e por isso regressar aqui é sempre um prazer e é que traz também alguma nostalgia e algumas boas recordações. Na relação a este programa, eu diria que ele foi diferente dos outros. Nós adquirimos uma série de conhecimento ao longo de cada programa e vamos tentando melhorar. E de alguma forma eu penso que conseguimos fazê-lo neste programa e o resultado disso é justamente as sessões de pitch de ontem, que foram super consistentes, super interessantes e super dinâmicas. E temos aqui uma série de projetos com imenso potencial para serem realizados e isso é o que nos movimenta e ajudar as pessoas a encontrar um novo cúmulo na sua vida profissional. E estamos convencidos que mais uma vez o fizemos com muita qualidade e com muito amor e com muita vontade e com algumas ondas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL